Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, hoje 24 de setembro de 2022, são agora 8h12 da manhã, passando aqui na BR-381 da Fernandias, estado de Minas Gerais, KM 830, acabamos de passar de Pouso Alegre, morrendo no sentido Ponte Claro, no sentido BH, pelo horizonte. Eita, meu Deus, eu vim ver essa noite, nessa hora, um friozinho desse. Saí ontem lá de São Sebastião da Bela Vista, a entrada ali, São Sebastião da Bela Vista. Saí do lado do Paraná, de Araucária, do Paraná, era 11h da manhã, 10h e 11h, eu nem lembro. Saí rodequinha de KM, noitei lá em Atibaia, São Paulo. Saí hoje cedo, já tô aqui, graças a Deus. Saí hoje, eu vou dormir lá em São Sebastião da cidade, 100km, 90km, depois de Belo Horizonte. Saí na 0,40. Saí hoje, o sol tá pegando, mas tá marcando a temperatura aqui, 10,6 graus. A frio do casaco aqui Muito frio Fechadinho aqui pra não entrar verde É tudo certo, se Deus quiser amanhã eu tô entrando rumo pro estado da Bahia, se Deus quiser Bahia pra cruzar ela pela 116, vai ser uma média de quase 1000 km Eu entro lá no KM 900 e alguma coisa E vou até o quilômetro zero lá em Cutrebo do Ibó No Ibó, né? Faz revista aí no Rio São Francisco Pernambuco e Bahia No caso eu carreguei Santa Catarina Cruzei o estado do Paraná Cruzei o estado de São Paulo Vou cruzar o estado de Minas Bahia Bahia Pernambuco Paraíba Pra poder chegar no Ceará Paraíba são apenas 11 km Um trecho que tem na Paraíba Um trecho que tem na Paraíba É só um chicotezinho lá do trecho Lá da Paraíba 11 km O estado de Pernambuco O estado de Pernambuco roda 11 km do estado da Paraíba E dentro do Ceará Mitไป Um trecho que leva Essa paisagem está aqui, muito bonita mesmo, olha o tempo como está aí, vou parar no pedágio, vou tirar esse casaco, começou a esquentar, bom dia bom dia obrigado E é feito a saída na tarde, já. E é feito a saída na Paraíba, olha o sol como está agora, acho que de repente, chegou a fazer 7 graus na hora que eu cortei o vídeo, agora já está marcando 16, acho que a gente acorda com o calor e vai dormir com frio, com uma temperatura de 25 graus. Aqui dá frio, aí muda para o calor, aí chove, dá calor chovendo, dá frio chovendo, dá frio fazendo o sol, o sol está quente, então o camarada não transpira. Vai dar região para o seu porém, e abrir aqui um pouquinho agora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha a subida, aqui é subida demais. Muita descida, muita curva, tem umas duas serrinhas aqui que tem que respeitar. E aí 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 Aliviou a vida Graças a Deus o carro ficou bom Não, 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 não Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.